Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu trago pra vocês a videoaula desse tapete maravilhoso, que é o tapete Rosabella, modificado, com algumas alterações. Eu postei alguns meses atrás um vlog aqui no nosso canal, né? Onde vocês me pediram bastante pra que eu reproduzisse a videoaula dessa peça da forma que eu a executo. E é com muito carinho que eu trago pra vocês, tá? Essa peça, gente, eu elaborei a contagem de ponto diferente do original, pra que possa bater certinho todos os leques. Então, esse tapete, ele foi bem trabalhado, tá? Pra que vocês consigam fazer e não tenham dificuldade, tá bom? Eu me inspirei nesse trabalho, foi no trabalho da Débora Tavares, tanto que vocês podem ver que até as cores são as mesmas. Eu tenho recebido muita encomenda exatamente nesta cor e do jeitinho que ela executou. Nosso tapete, ele ficou medindo 90 cm por 60, tá? De largura. Você pode fazer menor também, se você quiser, e já vou deixar uma dica. Caso você queira fazer menor, você vai diminuir 10 correntinhas, tá? Caso você queira maior, você sempre aumente de 10 em 10 correntinhas, pra que você não tenha erro na hora da divisão de pontos, beleza? Estarei trazendo pra vocês o vídeo do jogo de banheiro completo, tá? Serão quatro peças, e este vídeo vai ser dividido em duas partes, porque eu não quero deixar de passar nenhum detalhe pra vocês. A base, nós vamos trabalhar com o Barroco Maxcolor, pra que vocês possam visualizar todo o ponto. Aí, só depois eu entro, né, com o decore, certo? Bom, pessoal, no nosso tapete, nós vamos utilizar a Rosabella, e tem lá no canal da Débora Tavares. Olha que linda, ela é perfeita, gente, um acabamento, e fica realmente bem parecida com o botão de rosa. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês. Também vamos precisar de quatro folhinhas como essa, no mesmo vídeo da Rosabella, vocês vão encontrar a videoaula, né, das folhinhas. E também vamos precisar de uma borboleta, e esse laço maravilhoso. Essas duas aplicações vocês vão encontrar no canal da Lucimar Bal. Vou deixar linkado aqui na descrição do nosso vídeo, todos os links pra vocês poderem confeccionar aplicações de vocês, tá? E agora, vamos lá pra nossa listinha de materiais. Bom, pessoal, eu vou estar passando aqui pra vocês a listinha de materiais para o tapete, mas aqui na descrição do nosso vídeo vai estar a listinha de materiais para o jogo completo. Pra confeccionar a base do nosso tapete, essa parte aqui, que é o Decor e Luxo, na cor 950, essa cor aqui é muito linda. E a base do nosso tapete, nós vamos utilizar o Barroco Maxcolor 7727, a cor Kaki, fio 6, tá? Um novelo de 452 grama, você consegue confeccionar a peça. E vou aqui acrescentar o Barroco Maxcolor fio 6, na cor 3390, que é o rosa quartzo. Aonde a gente trabalha todo esse detalhe, o lacinho e o acabamento aqui, ó, aonde temos o bico russo. Já para nossas aplicações, eu trabalhei a Rosabella com fio Duna, na cor 9284, que é o Bailarina. As folhinhas, eu também executei com fio Duna, na cor 9392. E a borboletinha, eu utilizei o fio Charme pra fazer, ela é bem mais delicadinha, mas se você não tiver o fio Charme, pode ser fio Anne, pode ser fio Duna, também dá super certo. E você pode estar aplicando pérola, tanto na Rosabella, quanto na borboleta, no lacinho, pode ser meia pérola, tá? As aplicações serão feitas com cola quente, mas você pode utilizar a cola de sua preferência, ou costurar a mão também. Todos esses materiais, vocês encontram lá no site do Amarinho São José, e chega certinho pra vocês. Eu espero que vocês gostem, bora lá pra nossa aulinha. Bom, pessoal, pra iniciar a nossa peça, eu vou estar trabalhando a base do nosso tapete com o Barroco Maxcolor, fio 6, tá? Vou estar substituindo o decore aqui na videoaula, tá? Só pra vocês terem uma noção de como trabalhamos a nossa base. Feito a base, eu retorno com vocês com o decore, tá? Faça o seu nozinho tradicional, certo? E aqui nós vamos trabalhar correntinhas, tá? Vamos precisar aqui, ó, para a base do nosso tapete, no total de 43 correntinhas. Então, vamos lá. Uma, duas, três. Certo, concluída as 43 correntinhas, você vai dar uma laçada, vai voltar, contando um, dois, três, na correntinha de número quatro, você vai fazer o seu primeiro ponto alto, tá? Então, pessoal, você vai trabalhar pra cada correntinha dessa, um pontinho alto. Não pode pular, tá? E também não pode colocar dois pontos no mesmo lugar, ok? Aqui na nossa reta, nós vamos ficar no total de 40 pontos altos. Porque 43 foi o total de correntinhas. Essas três correntinhas que tá aqui, ó, ela vai servir de base para a gente acrescentar o aumento da curva. Então, você ignora ela e passa a contar os 40 pontos altos que tem que ter aqui nessa base, tá? Essa quantidade é importante pra que quando a gente for começar a trabalhar os leques, essa quantia bata certinho e não falte ponto e nem sobre no final. No início do vídeo, eu passei pra vocês o tamanho do meu tapete. Caso você queira maior ou menor, para diminuir, você vai diminuir dez correntinhas, sempre de dez, tá? Para aumentar, você aumenta de dez em dez correntinhas, porque assim você não vai ter dificuldade na hora de tá trabalhando ali o leque, na hora de fazer a separação de ponto, aquela contagem toda, tá? Eu trabalhei bastante nessa base, pra que vocês não tenham dificuldade na hora de trabalhar o leque, porque é exatamente ali que bastante gente tem tido as dúvidas, né? Então, bora lá confeccionar os 40 pontos altos. Certo, pessoal? Trabalhei aqui os 40 pontos até o último, a última correntinha de base aqui, tá? Então, agora, eu vou virar e vou fazer três correntinhas. Então, eu faço uma, duas e três, e vou prender aqui, ó, no pezinho desse ponto alto, com ponto baixíssimo. Busca o fio e trava. Então, aqui a gente tem três correntinhas, a mesma argolinha que a gente tem aqui no início, tá? Que vai servir de base, pra gente trabalhar o aumento da nossa base. Então, aqui, ó, eu vou fazer duas correntinhas para dar altura, mas eu não conto essa correntinha, é só pra eu dar altura mesmo, pra eu poder iniciar a carreira, tá? Vou buscar aqui esse fio, aperto bem, e vou aqui, ó, no ponto alto, tá? No mesmo lugar, no ponto alto, eu vou adicionar outro ponto alto pra ele, ó, dessa forma. Segundo ponto alto, outro ponto alto. Então, aqui nessa reta, nós vamos ficar com quarenta pontos altos também, porque a gente tá trabalhando ponto sobre ponto, tá vendo, ó? Estamos colocando na mesma direção da carreira anterior. E aqui, você já vai aproveitando, ó, e escondendo esse fiozinho aqui do início da nossa peça, tá? Então, vamos lá concluir novamente os quarenta pontos, sem contar essas duas correntinhas iniciais. Trabalhados quarenta pontos altos, eu cheguei aqui no final, ó, eu me deparei com aquelas três correntinhas da curva. Dentro dessa correntinha, eu vou acrescentar mais sete pontos altos. Então, eu tenho quarenta na reta, e aqui na curva, eu vou adicionar sete pontos altos. Então, eu faço um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete agora. Tá vendo? Aqui nessa curva ficou sete. Sete pontinhos altos dentro daquela argolinha de três correntes. Agora, eu viro pra essa lateral, dou uma laçada, e vou trabalhar novamente quarenta pontos. No primeiro ponto alto, eu já inicio, ó, um ponto, vem no segundo, outro ponto. E assim, nós vamos trabalhando toda essa lateral. Novamente, quarenta pontos altos. Concluído os meus quarenta pontos altos, novamente, eu me deparei aqui, ó, com a argolinha de três correntes. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no início, sete pontos altos. Então, eu coloco um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Sete pontos pra ficar as duas curvas exatamente iguais. E agora, eu vou fechar, né, finalizar essa carreira. Eu vou finalizar dessa forma até o final da minha base, tá? Eu sempre vou trabalhar duas correntes para subir, mas na hora de finalizar, eu finalizo no ponto alto. Então, eu vou entrar aqui, ó, no ponto alto, fazer aqui um baixíssimo, finalizando a minha carreira. E vai ficar dessa forma. A partir daqui, a gente vai pra próxima. Então, eu sempre vou subir duas correntes. E aí, no mesmo ponto alto, no mesmo lugar que eu subi as duas correntes, eu vou iniciar o meu primeiro ponto alto da reta. Venho no segundo, um ponto alto. Venho no terceiro, um ponto alto. E, novamente, nessa carreira, nós vamos continuar com quarenta pontos altos, tá? Até a gente chegar ali no início da curva, onde a gente vai começar a fazer os aumentos na nossa curva. Trabalhei aqui todos os pontos altos da reta. E vou iniciar aqui a curva com vocês. Temos aqui sete pontos altos. Para cada pontinho alto desse, nós vamos acrescentar dois pontos altos, tá? Então, ele vai dobrar de sete pontos para quatorze. Venho no primeiro ponto, vou adicionar dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Então, aqui, se você tiver um marcador, você já pode marcar. Então, você vem aqui, ó, no primeiro ponto do marcador, e coloque aqui, do marcador não, da peça, e coloque o marcador. Agora, você vem no segundo ponto, dois pontos altos pra ele. Terceiro ponto, dois pontos altos pra ele, novamente. E assim, você vai trabalhar sobre os sete pontos. Trabalhei sobre o sexto, agora eu tenho o sétimo ponto, e coloco aqui, no último ponto, um marcador também, tá? Então, a gente pega aqui e marca, só pra gente saber aqui aonde inicia a curva e aonde termina. E não repare, gente, fica meio tortinho mesmo, mas depois a gente vai trabalhando, vai se acertando, tá? Então, a gente vai vir agora para a nossa próxima reta, e vai trabalhar sobre ela um ponto alto para cada pontinho de base, tá? Agora, pessoal, eu vou voltar com vocês quando eu estiver finalizando a minha curva, tá? Então, você vai trabalhar quarenta pontos altos sobre a reta, e quando chegar aqui, ó, no primeiro aumento, você vai fazer dois pontos e colocar o marcador até chegar aqui no final, tá? Fazer a repetição de dois pontos no mesmo lugar. Certinho, pessoal, tô finalizando aqui a minha curva, pausei aqui, vou colocar um marcador no primeiro ponto onde eu iniciei o aumento. Coloco aqui o marcador, e o último, eu acho que não tem necessidade, porque a gente sempre vai terminar com ele, né? Que são dois pontos, então, eu não coloco no último, tá? Mas se você quiser colocar, pode colocar. Vai ignorar as duas correntinhas e vai entrar direto no ponto alto e fazer aqui o seu ponto baixíssimo, finalizando aqui a sua carreira. E suba novamente duas correntinhas. Dá uma laçada, vem no mesmo lugar, e vai adicionar um ponto alto, certo? Agora, pessoal, novamente, você vai trabalhar os quarenta pontos fazendo ponto alto sobre ponto alto. E o que muda nesta carreira? A partir desta carreira, nós vamos colocar intervalos entre cada aumento da nossa curva. Ao colocar, né, o intervalo, aumenta também um ponto na nossa reta, tá? A partir de agora, cada carreira vai aumentar um ponto na reta, por causa dos pontos que vão na curva. Mas eu vou explicar o porquê já já pra vocês. Então, vamos concluir até a gente chegar aqui, ó, no nosso marcador. Chegando aqui, então, trabalhei os quarenta pontos altos. Lembra que eu falei que agora ele vai se transformar em quarenta e um pontos altos? É pelo seguinte, gente. Aqui, eu tenho o meu marcador aonde tá marcando, aonde eu inicio a minha curva. Eu vou tirar esse marcador, tá? Agora. E a gente vai trabalhar a curva. Aqui na nossa curva, o segredo que eu gosto de utilizar... É sempre fazer o meu aumento no segundo ponto do aumento da carreira anterior. Tá vendo aqui, ó? Tem dois pontos no mesmo lugar, certo? Eu nunca faço aumento no primeiro ponto, eu sempre faço aqui no segundo, tá? Quem me acompanha aqui no canal já tá até acostumada, né? Então, a gente vai seguir essa sequência. Como eu vou fazer o aumento apenas no segundo, de cada aumento apenas no segundo? Aqui, automaticamente, vai ficar um ponto alto sozinho. Somando com a minha reta de quarenta pontos, vai dar quarenta e um. Aí, eu venho no segundo ponto e vou adicionar aqui o meu primeiro aumento. Vanessa, mas vai dar certo? Vai dar certo, tá? Então, ó, um aumento, no próximo, um ponto alto sozinho. Tá vendo que esse ponto alto sozinho, ele tá aqui, ó, no primeiro do aumento. Chego no segundo, dois pontos altos juntos. Um ponto alto sozinho. Vou no próximo, dois pontos altos juntos. Então, aqui a gente está colocando um ponto alto separando o aumento. São sete aumentos, tá, gente? Tem que ser sete pro seu trabalho não emborcar na hora que a gente for fazer os leques do rendado e principalmente no bico russo, tá? Sempre fazendo essa sequência aqui. Se você quiser, como você tá trabalhando com decore, você pode colocar marcador nos sete aumentos, tá? Você sempre pode fazer isso. Aqui, nós estamos com fio liso, é fácil pra mim, mas no decore é bom marcar bem marcadinho, tá? Fiz aqui o meu sexto aumento, tô aqui no último, que é o sétimo, vou fazer um ponto alto sozinho. E aqui onde tá o meu marcador, que eu já vou tirar, eu vou fazer dois pontos no mesmo lugar. Tá vendo, ó? Primeiro ponto é sozinho, o segundo eu adiciono dois pontos no mesmo lugar. Então, agora, você sempre vai marcar aonde vai ser feito o aumento pra ficar mais fácil. Então, aqui, ó, é o segundo ponto do aumento, eu coloco o marcador, que eu sei que vai ser o meu último aumento desse lado. E aqui onde a gente iniciou, que é bem simples também, você vai ignorar o primeiro ponto do aumento e entra no segundo. É bem simples, tá? Temos aqui o primeiro aumento, ignora o primeiro e entra no segundo. E sempre vai iniciar aqui os dois pontos altos no mesmo lugar, ok? Então, a gente iniciou com sete pontos altos na primeira curva, quatorze pontos altos na segunda curva. E na terceira curva, continuamos com sete aumentos, a diferença que é um ponto alto separando cada aumento, tá? E agora, vamos pra nossa reta. Vamos aqui trabalhar ponto sobre ponto, tá? Quando chegar na próxima curva, eu vou voltar com vocês pra gente não se perder. Certinho, mais uma reta trabalhada. Da mesma forma que aqui nessa reta, eu vou ficar com quarenta e um pontos. Aqui eu também vou ficar, porque eu vou tirar aqui esse marcador, reserva. Primeiro ponto do aumento, eu vou trabalhar um ponto alto, que vai totalizar agora quarenta e um aqui nessa reta. E a partir do segundo ponto do aumento, eu inicio o aumento fazendo dois pontos no mesmo lugar. E aí, você já vem aqui, ó. Já vem no segundo ponto do aumento, coloca o seu marcador, que aí na próxima curva vai facilitar você. Próximo ponto, um ponto alto sozinho. O seguinte, dois pontos no mesmo lugar. E vai fazer essa repetição por sete vezes, totalizando aí sete aumentos separados por um ponto alto. Certinho, trabalhei a minha curva, então, eu fiquei com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete aumentos separados por um ponto alto. Agora, aqui eu vou finalizar, o meu aqui no final, gente, outra coisa, sempre vai terminar com dois pontos, tá? Então, não tem como você se perder, por isso que eu não coloquei marcador. Ignora as duas correntes, entro no primeiro ponto alto, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Subo duas correntes, dou uma laçada, venho no mesmo pontinho de base, e vou trabalhar aqui a minha reta fazendo ponto alto sobre ponto alto. Já agora, aqui nessa reta, nós vamos ficar no total de quarenta e dois pontos, tá? Porque a gente sempre vai iniciar ali o primeiro ponto do aumento com um ponto alto, e no segundo a gente começa a repetir o aumento. Então, consequentemente, a partir desta carreira, ó, foi quarenta e uma, quarenta e duas, e assim por diante na reta. Certo, eu trabalhei até aqui quarenta pontos, ó, até eu chegar aqui, ó, no segundo ponto do meu aumento, eu ainda tenho dois pontos, que é o ponto de quarenta e um e quarenta e dois, igual eu falei pra vocês, tá? Aí, aqui é onde eu marquei, está no segundo ponto do aumento. Então, aqui, eu vou trabalhar dois pontos altos no mesmo lugar, certo? Já posso tirar o marcador, e vou fazer a mesma coisa aqui, ó, no segundo ponto do aumento, eu adiciono a marcação. Que aí, eu sei que é aqui, na próxima carreira, que eu vou repetir o primeiro aumento. Agora, a gente tá, né, numa carreira a mais, à frente, então, ao invés de fazer um ponto sozinho, nós vamos fazer dois pontos sozinhos. Então, eu fiz um aumento, um ponto sozinho, próximo ponto de base, o segundo ponto sozinho. E, novamente, eu me deparei com o segundo ponto do aumento, é a hora de eu fazer dois aumentos, dois pontos no mesmo lugar. Novamente, um ponto alto sozinho, no próximo ponto de base, o segundo, me deparei com o segundo ponto do aumento da carreira anterior, dois pontos no mesmo lugar. Então, você vai continuar com a sequência de sete aumentos da mesma forma, porém, você vai ter dois pontos altos separando aumento do próximo aumento, tá? E vai ser assim nas próximas carreiras. Aqui, a gente tá com dois pontos altos de separação, na próxima vai ser três pontos altos de separação, e assim por diante. O aumento continua sendo sete, tá? Vamos chegar aqui no último. Faz o aumento, ó, e aqui, exatamente aonde eu pedi pra vocês marcarem, ó, um ponto alto sozinho. O segundo. E o aumento, que tá bem no segundo ponto da carreira anterior. Coloco dois pontos. Eita, eita! Faço aqui o aumento, vou tirar aqui o meu marcador, e vou subir ele aqui, ó, para o segundo ponto do aumento. Bem no segundo. Gravem isso, gente, sempre no segundo. Terminou? Vai pra sua reta, e vai novamente trabalhar o total de quarenta e dois pontinhos altos, que vai bater certinho lá, aonde a gente inicia, e aonde deixamos o nosso próximo marcador. Olha só, gente, como que fica bem certinho, tá? Marquem, porque no decor é difícil de acompanhar. Certinho, trabalhei aqui, ó, a minha última curva, tá? E eu fiz exatamente igual eu falei pra vocês. Continuei com sete aumentos, trabalhei aqui nessa reta, quarenta e dois pontos altos, tá vendo, ó? Tudo certinho, e sempre marcando. Chegou aqui no final, eu fiz os meus dois pontos altos sozinho, e aqui no último, é a hora de eu colocar o meu sétimo aumento. Dois pontos no mesmo lugar. Vou fechar a carreira, ignora as duas correntes, e fecho no ponto alto com baixíssimo. E suba duas correntes. Volta no mesmo lugar, repete o primeiro ponto alto. E agora, a gente vai trabalhar a reta. Novamente, você vai trabalhar ponto sobre ponto, até você chegar lá no marcador. Então, agora, nessa carreira, vamos passar a ter quarenta e três pontos altos, sem contar as três correntinhas iniciais. Trabalhando ponto a ponto, até chegar aqui no marcador. Certinho, trabalhei a minha reta, cheguei aqui, deu exatamente quarenta e três pontinhos altos, e já me depara aqui, ó, com o meu marcador. Aqui nesse mesmo lugar, onde eu tenho o marcador, eu vou iniciar o meu aumento, vou colocar aqui dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Dois pontinhos altos. Vou retirar o marcador, e vou colocar ele novamente no segundo ponto do aumento. Um, dois, no segundo, coloco aqui o marcador. E agora, nessa carreira, que é uma nova carreira, nós vamos passar a fazer três pontos altos de separação, um para cada ponto de base. Um, dois, três pontos altos. E observe-se que eu parei aqui o quarto, bem no segundo ponto do aumento da carreira anterior. É onde eu vou colocar aqui meu segundo aumento. Dois pontos no mesmo lugar. Novamente, um, dois, três. Chegou no quarto ponto, é a vez do aumento. Dois pontinhos no mesmo lugar. E assim, a gente vai trabalhar toda a curva, mantém sete aumentos, porém, três pontos altos sozinho de separação entre cada aumento. Prontinho. Cheguei aqui, ó, na minha outra lateral do aumento. Eu vou colocar o meu sétimo aumento, aonde eu tenho o meu marcador. Retiro o marcador e coloco no segundo ponto do aumento. Mesma coisa agora, você volta a trabalhar a sua reta no total de 43 pontos altos até chegar no marcador. Chegou no marcador, você vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui nessa curva, você vai fazer aqui. É um aumento, três pontos altos, um aumento, três pontos altos sozinho, tá? E assim por diante. Vou finalizar mais essa carreirinha e já retorno com vocês. Certo, pessoal, trabalhei aqui, ó, toda a minha reta e fiz aqui a minha curva. Finalizando aqui a curva, então, fiz os dois pontos no mesmo lugar, vou ignorar as duas correntes, venho no ponto alto e fecho com o baixíssimo. Subo duas correntes, um ponto alto no mesmo lugar e vou trabalhar a minha reta fazendo ponto sobre ponto. Na carreira anterior, nós tínhamos 43 pontos altos na reta. Nessa carreira, nós vamos ficar com 44, tá? E assim a gente vai trabalhando até chegar na próxima curva. Trabalhado toda a minha reta. Pessoal, nós já estamos na sexta carreira, sem contar a central, tá? Então, aqui no meu marcador, cheguei até aqui, eu faço meu primeiro aumento. Primeiro, com dois pontinhos no mesmo ponto de base. Tiro aqui o marcador, passo para o último ponto, que é o segundo do aumento. E agora, na carreira anterior, nós tínhamos três pontos altos sozinho. Nessa carreira, nós vamos passar a quatro, tá? Então, a gente vem com o primeiro, o segundo ponto, terceiro ponto, quarto ponto de base. Um pra cada ponto de base. Já cheguei aqui, ó, no meu segundo aumento. Me sobrou o segundo ponto do aumento, eu adiciono dois pontos altos no mesmo lugar, tá? Então, aqui nessa curva vai ser dessa forma. Quatro pontos altos de separação, chegou a vez do quinto ponto, você adiciona um aumento. Não tem como você se perder, porque você vai olhar exatamente no aumento da carreira anterior, no segundo, você coloca dois pontos, tá? Então, nós vamos fazer dessa forma essa carreira, fazemos a curva, fazemos o último aumento, não esqueça de transpassar o marcador pra próxima carreira, e vem trabalhando toda a reta. Terminou a sua reta, você repete novamente a sua curva, tá? Completei a minha sexta carreira, ficando, então, aqui na reta com 44 pontos altos, tá? Aqui eu fiz o meu último aumento, ignoro as duas correntinhas, venho no ponto alto, e faço aqui um baixíssimo e subo duas correntes. Volto no mesmo lugar, inicio ponto alto, e vou seguir a minha reta trabalhando ponto sobre ponto. Agora, gente, nós estamos na última carreira da nossa base, a gente vai passar a ter 45 pontos, tá? Aqui na parte da reta. Quando chegar ali na curva, eu retorno pra gente, né? Pra eu passar mais um pouquinho pra vocês da nossa curva, as alterações. Trabalhei os 45 pontos altos da minha reta, agora, eu cheguei aqui na parte do aumento, vou fazer dois pontinhos para ele, e vou subir esse marcador. Prendo ele. Agora, na carreira anterior, nós tínhamos quatro pontos de separação. Então, agora, automaticamente, a gente aumenta, né? Vamos para cinco pontos. Deixa eu fechar esse marcador, aí. Um, dois, três, quatro, e cinco. Aonde é pra ser o sexto ponto, vai ser o nosso aumento, ó. Segundo ponto do aumento da carreira anterior, nós adicionamos aumento. E no próximo aumento, que é a vez do sexto ponto, a gente adiciona o aumento para ele, tá? Então, a gente sempre vai ter cinco pontos de separação, no sexto, eu adiciono um aumento. E assim, nós vamos trabalhar toda a nossa curva, fazendo desta forma, tá? Até chegar aqui no seu marcador. Chegou aqui no seu marcador, você vai trabalhar a sua reta com 45 pontos altos. Novamente, fazer a curva. E vamos finalizar, que essa é a última carreira da nossa base. Ok, pessoal, finalizamos aqui a nossa base. Vou dar acabamento aqui com vocês. Vou fazer o meu último aumento. Vou ignorar as duas correntes, e no ponto alto, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. E vou arrematar o meu fio. Corta ele. E assim, nós temos a nossa base, tá? E você que estiver fazendo no decore, pode colocar o marcador agora aqui, no seu último ponto do aumento, tá? Coloca aqui, pra ficar os quatro cantinhos marcando certinho pra você o início e o final da curva, tá bom? Pra não ter erro. Aqui, pessoal, nós trabalhamos uma base de sete carreiras, sem contar a carreirinha do centro. Então, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Se eu for contar a do meio, daria oito, né? Mas eu prefiro contar sete, porque nós trabalhamos, né, circular sete carreiras. Apenas uma é reta, o restante é circular. E mantivemos aqui o total de sete aumentos, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, tá? Finalizamos a carreira com cinco pontos altos de separação entre cada aumento, ok? Então, agora, eu vou estar trocando para a base de decore, pra eu dar início, né, a sequência ao nosso trabalho. Mas antes, deixa eu passar a medida pra vocês. Nossa base, trabalhada no Barroco Maxcolor, ficou quarenta e seis centímetros, tá? No meu ponto, se você tiver um ponto mais justo, vai ficar menor. E de largura... Ficou vinte centímetros, vinte e um, mais ou menos, tá? Contando a partir do zero. Agora, já no decore luxo, olha, pessoal, nossa base no decore luxo, olha que linda. Aqui, pessoal, eu já escovei o meu decore, tá? E passei ele na temperatura média. Deixa eu virar aqui pelo lado, esse é o lado direito, né? Então, vocês vão trabalhar, vocês conseguem visualizar os pontos. Aqui, eu deixei todos os meus marcadores, aonde eu tenho aumento, que são sete, ó. Três, três, mais um, sete. E três, três, ai, caiu um marcador aqui, depois eu vou colocar. Mas são sete aumentos pra cada lado, tá? E eu fiz a mesma quantidade de carreira. Esta base no decore luxo, ela ficou medindo do zero, cinquenta centímetros. E de largura, a partir do zero, vinte e dois centímetros. Ela só aumentou no comprimento, né? Porque na largura tá praticamente quase a mesma coisa, ó. Deixa eu colocar a base aqui em cima, ó. Ela aumentou mais, foi no comprimento mesmo, ó. Aumentou um pouquinho, tá? Mas a largura, pouquíssima coisa. Então, fica de opções pra vocês. Vocês podem tanto fazer na base lisa, quanto no decore. As duas, fica perfeito. Só fica um pouquinho menor, tá? Uma dica que eu quero passar pra vocês, pessoal. É, quando vocês terminar a sua base, já escova ela e já passa, tá? Porque agora nós vamos trabalhar uns pontos que são mais altos. E aí, quando você for escovar ela, né? Ou passar, esse ponto vai atrapalhar um pouquinho, tá? Então, você já faz isso antes de dar sequência, tá bom? Escova ela com uma escovinha de cabelo. Passa aí com o ferrinho na temperatura média. Borrifa um pouquinho de amaciante. Já vai trabalhar aí com a sua peça cheirosinha. Beleza? Então, agora, nós vamos entrar com o Barroco Maxcolor Fio 6, tá? Esse aqui é o 3390. Essa cor é maravilhosa e super combina. Bora lá, hein? Nós vamos iniciar com o nozinho tradicional. É aqui, gente. Passe assim, né? Atraga o fio pra baixo, pra você poder visualizar o ponto. Os meus marcadores estão todos nos aumentos, tá? Ele tá sempre no segundo ponto do aumento, só que eu não vou começar pelo aumento. Eu vou começar um pouquinho aqui na lateral, tá? Pode ser qualquer lugar, não tem, não vai dar a diferença pra vocês. Passo o fio na agulha primeiro. Vem aqui quatro pontinhos antes do aumento. E vai iniciar com um ponto baixo. E regula, tá? Então, aqui, pessoal, nós vamos trabalhar uma carreira de ponto baixo ao redor da nossa base, respeitando os aumentos. Então, eu fiz aqui um ponto baixo. O segundo. O terceiro. E aqui, eu tenho que tomar bastante cuidado, porque aqui a finalização, ó, da minha base, ela me engana. Pra que eu possa fazer pontos a mais, eu tenho que prestar bem atenção. Então, eu abro aqui assim, eu vou olhando, ó. Ponto sobre ponto, e não faça no baixíssimo de finalização, tá? Você olha que tem duas correntinhas aqui, ignora ela, vem direto aqui, ó, no ponto alto. E aqui, eu tenho cinco pontos baixos, tá? E aqui, onde tá o meu aumento, ó, eu nem vou tirar esse marcador agora. Eu simplesmente entro no mesmo lugar e faço dois pontinhos baixos no mesmo lugar. Esse fiozinho aqui, depois eu puxo ele pro avesso pra não ficar amostra, tá? Marcador aqui, eu passo ele pra cá, venho no próximo ponto de base e vou trabalhar um... Um, dois, três, quatro, cinco, e seis pontos baixos. Seis pontos baixos sozinho. Aonde tá o marcador, é a vez do meu aumento. Dois pontinhos baixos, certo? Novamente, eu passo o marcador pra trás, depois eu vou mudar ele, tá? Venho no próximo ponto e vou trabalhar a sequência de seis pontos baixos. Por que seis, Vanessa? Porque na última carreira da base, nós tínhamos cinco pontos de base de separação. Então, isso quer dizer que na próxima nós temos seis. Então, feito seis pontos, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. No próximo é o meu aumento aqui, ó, é bem a parte onde eu deixei o marcador cair. E faz o aumento. E assim, nós vamos ter o total de sete aumentos, tá? Na nossa volta. Chegou na reta, é ponto sobre ponto. Eu estou começando aqui bem antes do aumento, gente, porque eu quero... Quando a gente for iniciar o trabalhado, não fique demarcado. E se eu começar aqui no aumento, ele vai demarcar, porque eu vou ter que fazer um aumento. Então, aqui não tem aumento, vai ficar bem mais fácil de eu esconder o início e o final do trabalho depois, tá bom? Então, bora lá. Sete aumentos nas curvas, lateral reta, tá? Lateral reta, a gente fez a última lateral com 45 pontos. Então, você vai ficar com 46 pontos baixos aqui nessa reta. Belezinha? Então, vamos lá. Ok, pessoal, finalizei toda a minha carreira. Na reta, eu trabalhei ponto sobre ponto. E aqui na curva, ó, eu fui fazendo os sete aumentos certinho onde estava marcado. Pessoal, eu já tirei os meus marcadores, tá? Só deixei aqui pra mim saber onde finaliza e aonde começa. Mas você pode seguir com o marcador se você quiser, tá? É porque eu tenho muita dificuldade de trabalhar com marcadores. Gente, ele parece que ele me incomoda. Mas é bom, né? Vocês podem continuar aí, tá? Então, aqui, ó, no meu último ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixíssimo no inicial, tá bom? Bem apertadinho aqui no inicial. Vou puxar aqui, ó, o meu fio inicial também pra apertar o ponto, certo? E agora, nós vamos começar a trabalhar, tá? Um ponto diferente. Eu vou iniciar aqui o ponto alto falso, eu aprendi com a Nanda. Você vai alongar o fio um pouquinho, tá? Não muito, só um pouquinho. Segura aqui, ó, segura essa alça, segura e dá a volta. Deixa ele torcidinho na agulha, ó. Busca o fio, passa as duas primeiras laçadas e... Ai, um decore aqui, gente. Ficou duas alcinhas, você finaliza ele aqui, ó, bem certinho. Vai ficar aqui com essas duas casinhas igual do ponto alto, mas se você não quiser, suba três correntinhas, tá? Três correntinhas. Agora, a partir daqui, eu vou trabalhar cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Então, se você subir com três correntes, você vai fazer oito correntinhas, tá? Porque é três pra dar altura e cinco de intervalo. Vamos pular dois pontos de base. Um, dois, no terceiro, um pontinho baixo, tá? Um pontinho baixo. Faça uma correntinha e vira o trabalho. Virou o trabalho para o lado avesso. Nós vamos trabalhar aqui nessa argolinha dez meio ponto alto. Então, eu dou uma laçada, passo por debaixo da argola, fiquei com três laçadinhas, eu finalizo as três. Dou uma laçada, passo por debaixo, três laçadinhas, finalizo as três. Então, nós vamos fazer dez meio pontos altos dentro dessas correntinhas, que são cinco correntes, né? Vai ficar bem apertadinho, mas você vai adicionando até você ter no total de dez, tá? Aperta bem. Se você quiser fazer com menos, então, você diminua uma correntinha, tá? Você vai fazer com nove, diminua pra quatro correntinhas. Então, eu tenho aqui dois, quatro, seis, oito, nove, falta o de número dez. Eu não posso descer até aqui embaixo, porque esse ponto aqui, ele vai ser como um ponto alto. Então, eu vou ajuntar esses pontinhos aqui. Fez os dez meio pontos altos, eu vou virar o meu trabalho para o direito. E olha só como que fica. Eu tenho ponto bem longo, tá, gente? Então, pode ser que o meu, ó, dê a impressão que tá bem maior pra vocês. Porque o meu ponto, ele é, ele é comprido, ele é frouxo, não sei explicar. Então, vocês, pode ser que o de vocês fique até mais bonitinho que o meu, porque o ponto de vocês é mais justinho. Quanto mais justinho, melhor. Então, vamos dar sequência. Então, agora, nós vamos fazer assim, ó. Toda vez que a gente for fazer esse ponto daqui pra cá, no próximo, a gente sempre vai entrar aqui no pezinho pra fazer o ponto. Só que aqui a gente já tem um ponto inicial, né? Um ponto alto inicial. Então, quando eu voltar, eu vou apenas fazer, prender aqui com um ponto baixo, que seria do último ponto, o ponto baixo, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, trabalhar dentro dessa base. Tem dois pontos aqui dentro dessa base. Eu vou dar uma laçada, vou fazer assim pra vocês visualizar, tá? Vem aqui, ó, no primeiro ponto livre, faço um pontinho alto, e no segundo ponto, um ponto alto, tá? Na reta, você vai trabalhar, vai ter dois pontos e não tem aumento. Já nas curvas, vai ter aumento, tá bom? Então, trabalhei aqui os dois pontos livre dentro do ponto, eu vou trabalhar cinco correntes. Certo? Vou pular dois pontos de base, esse que tá o ponto baixo, eu também pulo, tá? Então, eu pulo do ponto baixo e mais dois pontos de base livre. Aí, eu venho no terceiro. Observe que aqui, ó, eu tô num aumento. Então, isso quer dizer que eu vou ter que fazer aumento depois. Mas, vamos aqui por etapa. Pulo dois pontos de base livre, venho no terceiro, faço um ponto baixo. Uma corrente de separação, novamente, eu vou virar a minha peça e fazer de novo aquele mesmo processo de dez meio pontos altos. Então, eu venho, coloco um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tá apertado, eu puxo um pouquinho. Opa, não posso puxar demais, senão ele fica tudo espremido. Nove. E dez. Minha mão começou a suar, gente, aí os pontos enrosca tudo. Dez pontinhos, meios pontos, né? Meio pontos altos. Aí, eu viro a peça novamente para o lado direito. E agora, sim, eu vou começar a trabalhar dentro desse ponto baixo. Aqui no início, eu não trabalhei, tá? Então, eu dou uma laçada, vem aqui, ó, aonde eu fiz o ponto baixo desse primeiro argola, tá vendo, ó? E vou até puxar aqui, ó, você entra dentro e faz um ponto alto. Fez o ponto alto, você tem dois pontos sobrando. Então, você vem no seguinte, faz um ponto alto. E no próximo, um pontinho alto. Então, aqui dentro dessa base, você vai ter dois pontos em cima do ponto baixo livre. E o primeiro ponto tá bem aqui, ó, nesse pezinho aqui, tá? Então, você sempre vai fazer o primeiro ponto no pezinho e depois os dois restantes que tá sobrando. Agora, chegou a questão do aumento. Eu tirei os meus marcadores, mas nesse aqui eu deixei pra mim saber que é o primeiro, né? Como aqui eu tenho aumento, além de eu adicionar o ponto inicial, eu vou ter que adicionar um de aumento, tá? Mas antes eu vou trabalhar cinco correntes, quatro, cinco, pulo dois pontos de base, venho no terceiro, um ponto baixo, uma correntinha, viro o trabalho e vou trabalhar dez meio pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez meio ponto alto, volto o trabalho para o direito. E agora, eu tenho que prestar atenção em duas coisas, tá? Tenho que fazer um ponto alto, que é o delay, que eu tenho que fazer mesmo, então, eu venho aqui, faço o ponto alto. Só que eu tenho um aumento aqui, então, eu vou adicionar agora o aumento. Ficando dois pontos, porque tem um aumento. E aqui, eu vou trabalhar sobre os dois intervalos que eu pulei. Então, eu faço um e dois. Então, eu fiquei aqui, gente, no total de quatro pontos altos, porque eu tenho um aumento, tá? Quando eu não tenho aumento, eu fico no total de três, dois do intervalo e um da base, tá bom? Então, vamos repetir mais uma vez. Cinco correntes, pula dois pontos de base, entra no terceiro, uma correntinha, vira, trabalha dez meio pontos altos. Um, dois. Dez meio pontos altos, volto o trabalho. Agora, eu não tenho aumento, tá vendo que eu não tenho aumento aqui? Então, eu apenas venho aqui, ó, no pezinho do ponto baixo, coloco um ponto. Me sobrou dois pontos de base, um ponto pra cada um. Tá vendo que assim, nós vamos respeitando o aumento da nossa curva. Terminou, ó, eu vou fazer até aqui, porque eu quero mostrar que esse aumento, ele cai no sentido diferente do primeiro, ó. Novamente, então, as cinco correntes, e vamos lá fazer. Pula dois pontos de base, vem no próximo, vamos fazer aqui os meios pontos. Tá vendo? Meio pontos altos feito, virou. Então, vamos lá. Aqui, ó, o sentido do aumento, ele tá diferente, né, do primeiro. Então, vamos fazer aqui o ponto alto da base do pontinho baixo, que nós não podemos esquecer. Beleza. Agora, aqui, ó, vou até levantar pra vocês verem. Eu tenho dois pontos de intervalo, que foi o que eu pulei, só que aqui tem um aumento. Então, eu vou fazer um ponto no primeiro e um aumento no segundo, tá? Então, eu venho aqui, coloco um ponto. E aonde é o aumento, eu coloco dois pontos. Então, novamente, aqui eu tenho quatro pontos altos, tá? Cinco correntes, e vai iniciar o ponto. Pula dois de base, entra no terceiro, e vai executar os dez meio pontos altos. Gente, fica dessa forma, fica muito lindo, tá? Esses pontinhos. O meu, ele sempre fica maior, sempre fica frouxinho assim, porque o meu ponto é mais longo, como eu falei pra vocês, tá? E se atentem, gente, somente nessa parte do aumento. Tem que ter sete aumentos. E se você observar, a distância de um aumento para o outro, você sempre vai olhando aqui embaixo, tá vendo, ó? Eu tirei o marcador, mas eu consigo ver tranquilamente. Você pode adicionar, deixando, né, o marcador, ó, pra você poder ver, poder ver pela frente mesmo, ó, fica bem mais fácil, tá? Não pode esquecer de pular esses aumentos, né, fazer esses aumentos, senão vai dar alteração quando a gente ver trabalhar as demais carreiras, tá? Então, você vai concluir toda a volta do seu trabalho. A parte reta é exatamente aqui como o início, é apenas o ponto alto no ponto baixo do bico anterior e dois de intervalo. Não tem quatro pontos, vai sempre ficar três dentro da casinha aqui. Onde tem aumento, vai ficar quatro, tá bom? Então, vamos dar sequência mais essa carreira e eu retorno com vocês. Ok, pessoal, estamos chegando aqui, ó, no finalzinho. Então, a gente vai finalizar junto, tá? Pra vocês não se perderem. Fiz aqui, ó, o meu último arco prendendo no ponto alto inicial. Lembra aquele ponto alto falso? Eu prendi bem no pezinho. E vocês vão observar que sobrou dois pontos de base certinho. Então, gente, essa contagem de ponto, ela bate certinho, tá? Por isso que vocês não podem esquecer de fazer os aumentos também. Terminou. Fiz aqui os dez e meio pontos altos. Eu dou uma laçada. Vem aqui completar o meu ponto alto de base. E os meus dois restantes aqui da minha base, onde tem os dois pontinhos baixos, certo? Finalizei. O que que eu vou fazer? Eu alongo o fio aqui nesse ponto alto falso. Eu vou entrar aqui nas duas alcinhas dele, ó. E vou buscar esse fio aqui pra finalizar, tá? Mas eu vou buscar pelo lado avesso pra ele ficar bem certinho. Se você não fez o ponto alto falso, fez as três correntes, entra na terceira correntinha, busca essa laçadinha aqui, ó. E leva para o lado avesso da peça, ó. Dessa forma aqui. Aí, fica bem pra trás. Aperta, tá? E faz um ponto baixíssimo. Aqui, você já vai esticar um pouquinho o fio e arrematar esta cor. Que agora, a gente finalizou com ela aqui nesse detalhe. E vamos entrar com uma nova cor, tá? Então, pessoal, olha só como que fica. Tá vendo, ó? A curva fica bem certinho, olha só. Deixa eu mostrar aqui o avesso pra vocês verem. Olha, fica bem assim. Vanessa, o meu deu uma ensaiadinha. Não tem problema, tá? Porque depois, a gente vai trabalhar a carreira de pontos altos aqui em volta. Seu tapete vai firmar, vai ficar bem certinho, tá? Aqui, nós ficamos no total de 64 pontos trabalhado como esse, tá bom? E agora, gente, olha só. Tá vendo, ó? A minha base, ela tá escovadinha. Se eu fosse fazer isso agora, eu conseguiria escovar o meio. Mas aqui, o canto, ó, esses pontos iriam atrapalhar um pouquinho, tá? Então, agora, a gente vai dar sequência à próxima etapa do nosso tapete. Mas, eu vou estar finalizando essa aula aqui com vocês pra gente voltar no segundo vídeo, tá bom? Então, até a próxima videoaula. Não vou demorar, amanhã eu já estou liberando pra vocês. Beijos! 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 Beijos!